Olha, hoje aqui na verdade foi a abertura da Semana da Enfermagem do Hospital Medicenter. Foi um evento restrito somente à nossa enfermagem aqui, eu simplesmente falei uma mensaginha de gratidão mesmo para a equipe de enfermagem, para aqueles que puderam estar aqui com a gente presente nesse momento. Então foi uma forma de agradecer através de palavras e mostrar para eles o quanto é importante a assistência e eles fazem a diferença na presença do paciente e no dia a dia aqui do hospital. Pessoal, iniciamos hoje a nossa programação, hoje foi mais uma abertura para a gente realmente mostrar para eles o sentido da valorização, o quanto eles são significativos no dia a dia conosco, aceitando esses desafios. Hoje foi a abertura, amanhã é um convite aberto a todos os enfermeiros, técnicos, até mesmo os estagiários que estão, escolheram essa área, vai ser lá na CIP CDL às 19 horas da noite, então eu convido a todos vocês e as outras programações serão aqui no Hospital Medicenter com os nossos enfermeiros. Fez um convite para o IFTM justamente para a área da enfermagem ter um momento mais lúdico, que sai um pouco da rotina, no qual eles trouxeram música e algumas dinâmicas mesmo na fala deles para os enfermeiros se sentirem mais valorizados. Isso, então o nosso evento, o Pum Qual é a área da enfermagem, justamente porque a gente está tendo esse mês a data preparativa, são esses profissionais. Obrigado.